Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração É meu amigo, semana decisiva para o Vasco da Gama dentro e fora de campo Neste vídeo a gente vai falar muito sobre a equipe profissional do Vasco da Gama A situação de reforços e me acompanhe até o final que a gente vai colocar aqui o recorte da nossa entrevista exclusiva Com o presidente Levenciano, ele falando sobre a reviravolta que pode acontecer a qualquer momento Para não ficar só nas minhas palavras Bom meus amigos, é o seguinte O Vasco da Gama aí, na 11ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série B O Vasco vindo aí de 3 derrotas Londrina, Remo e Operário E a gente tenta a reabilitação contra a equipe da Ponte Preta 7 dias para o Lisca treinar Eu tenho certeza que o Vasco vai sair dessa situação Mandar um recado aqui para o Lisca Lisca, firmeza, força, perseverança Aguenta 15 dias que esse pesadelo vai acabar Vai dar Vasco Você vai ser vitorioso no Vasco Com certeza Lisca Não desanime Pegue firme aí Se dedique Com relação a situação de reforços Hoje pela manhã Saiu uma notícia aí que o Vasco teria A possibilidade de contratar 4 reforços Conversa fiada A janela vai terminar agora No final do mês de agosto Faltam aí 7, 8 dias Para trazer 4 reforços Não dá tempo Além de tempo Eu quero falar uma coisa para vocês O Vasco não tem dinheiro Se vier um reforço Erguei as mãos E dai glória a Deus E olha lá Porque não vem mais Perfeito? Para deixar isso claro Aqui para vocês E é o seguinte Com relação a política do Vasco Vamos ouvir aqui O que o Levin falou Na entrevista dele Conosco Sobre a situação de reviravolta Aí na justiça Com relação as eleições do Vasco Para não ficar nas minhas palavras Ok? O que é pai Entendeu? Oi Neve Boa noite Nossa Presidente Boa noite Boa noite Boa noite Jean Que bom que você está aí Meu amigo Boa noite a todos aí Russo, Alexandre Pai Carlos Boa noite Presidente Eu queria passar a meia noite Junto com alguns vascaínos Que eu admiro Junto com alguns vascaínos Que eu prezo E eu escolhi aqui O canal do Alexandre Para passar a meia noite Porque eu acho que Apesar dos momentos Serem muito ruins A gente tem que comemorar O nosso dia O nosso aniversário Por uma simples razão O Vasco é imortal O Vasco é eterno Ninguém vai acabar com o Vasco Ninguém tem a capacidade De acabar com uma instituição Onde 20 milhões de corações apaixonados Pulsam Com tesão Com paixão Com amor Por esse puta clube Que é o Vasco Então são aí Meia noite e um Parabéns Clube de regatas Vasco da Gama Parabéns É o maior clube do mundo Verdade Verdade E a torcida vascaína Precisa entender Que às vezes Deus escreve Certo Por linhas tortas Tudo isso Que a gente está Agonizando E passando Talvez tenha Um lugar Na história Para que de uma vez Por todas O vascaíno Entenda Quem é quem Quem está Do lado De si mesmo E quem está Do lado Do torcedor E do Vasco Eu não tenho Dúvida Nenhuma Que esses Filhos da puta Vão ralar Do Vasco Agora está Está ficando bom E eles vão Para puta Que pariu E vai dar Vasco E vai dar Vasco Para caralho É isso aí Vai saber mais o que Pai Carlos Ah eu quero Quer? Então vou te falar Quero saber Então fala Foda-se Quem não acredita Foda-se Vasco 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 Filho da puta Isso aí porra Vasco porra Vasco Vasco É isso aí Está vendo? O cara que perguntou O que era Representatividade É isso aí Então está aí Meus amigos O depoimento Do presidente Levenciano Muito empolgado Certeza Absoluta Que vai dar Vasco Nos próximos dias O Vasco Nas mãos do Leven É um Vasco Totalmente Viável Um Vasco Forte Um Vasco Pica Que vai vencer A porra toda O respeito Vai voltar Ponto Tenham certeza disso Certo? Vamos parar Com essa situação De síndrome de vira-lata Que o Vasco Acabou O Vasco O Vasco Não está acabado O Vasco Ficará Detonado Aí Sim Na mão Do Jorge Salgado Desse incompetente E eu tenho certeza Que as coisas Vão andar Nos trilhos A partir Dessa reviravolta Dessa retomada E a gente Vai ver O Vasco Da gama Assim No lugar Onde ele Verdadeiramente Merece Estar Que é Nas cabeças Brigando Por coisas Boas Aí Torcedor Do Vasco Peça Nas redes Sociais Para esse Salgado Sair Para essa Diretoria Administrativa Ralar Do Vasco Da gama E com certeza A gente Vai ver Nos próximos Dias Sim Uma reviravolta Aí E a torcida Do Vasco Vai gritar Novamente É campeão Não vamos Ficar na Série B Tenham Certeza Disso Doutor Camilo Rulieri Que Deus Dê sabedoria Para o senhor Doutor Paulo Roberto Para o senhor Dar essa Sentença Aí E para que Seja Concretizado O mais rápido Possível Porque o Vasco Da gama Tem pressa Perfeito Vasco Neles A verdade Prevalecerá E vai Da Vasco Valeu Tchau Obrigado.